Com certeza não teremos orquídeas floridas e bonitas do jeito que desejamos se pularmos essa etapa. Não podemos deixar de adubar nossas plantas. Às vezes a gente se distrai com relação a isso e quando chega a época da floração, as nossas flores não vêm ou não vêm com aquela intensidade que a gente desejaria e estava esperando. Deste de quando caem suas flores, temos que estar adubando. É muito importante que isso se mantenha com frequência regular durante todo o período do ano até chegar a sua época de florir. Nunca podemos esquecer desse detalhe. Elas podem florir sem o adubo também. Mas se você quiser uma floração vigorosa, uma floração exuberante, quiser ter sucesso na floração das orquídeas, você tem que começar bem antes. Você tem que preparar, você tem que dar condições para que as suas orquídeas possam florir. Para não ficarmos depois frustrados, porque a gente molhou, fez tudo certinho, porém não adubamos. E isso é fundamental. É uma etapa muito importante. Então a minha dica é a seguinte, sempre forneça fósforo. É o que eu faço com as minhas orquídeas aqui e grandes orquidófilos fazem isso. Fornecer uma dose constante de fósforo para as plantas. Eu tenho esse adubo que é um NPK e é o que eu uso. Então aqui recomenda-se uma colherzinha de café. Você não precisa encher ela muito. Uma colherzinha assim, tá bom. Para um litro de água. Aqui eu tenho meio litro de água. Teria que duplicar o volume. A recomendação do fabricante aqui é que eu use a cada semana. Mas eu gosto sempre de fazer um pouquinho a menos do que é recomendado pelo fabricante. É uma prática que eu adotei. Não gosto de usar a mesma concentração. Eu sempre procuro usar um pouco menos. O excesso também pode fazer mal. Então como é um adubo foliar, o ideal é que você regue as folhas e um pouco das raízes. Evitar sobrecarregar demais o substrato. É claro que tem outros pontos fundamentais que você tem que proporcionar uma quantidade de luz ideal para ela. E você tem que estar regando de forma adequada. E para evitar doenças, sempre uma boa circulação de ar no local. A dica de hoje é uma dica simples. Mas se você quiser que ela floresça, faça isso. Ah, não se esqueça de deixar um likezinho no vídeo se você gostou. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Que sempre estarei publicando vídeos referentes ao cultivo das orquídeas. Que vai com certeza interessar você.